Olá a todos vocês. Bom, gente, venho aqui fazer um vídeo concernente aos nefilins, aos gigantes, que muitas pessoas me solicitaram. E eu fiz um vídeo também sobre a questão da filha de FD ter sido lésbica. Isso é um DVD mais ou menos de 40 minutos, tá? Que está aí no meu site, você pode acessar o www.professorfabiosabino.com.br e você pode adquirir vários materiais meus, polêmicos. Bom, gente, nefilins ou gigantes? Existir ou não? Verdade ou mito? Bom, quem quiser depois pode adquirir esse esboço lá no meu site, tá? O conceito dos apócrifos. Nos escritos apócrifos do período do segundo tempo, essa narrativa fragmentária foi elaborada e reinterpretada como sendo os anjos que rebelaram contra Deus. Esse é o conceito dos livros apócrifos, tá? Atraídos pelos encantos das mulheres, contaminado, contaminado assim a sua polícia celeste. Sua prólida gigante era um maus e violento. O dilúvio foi ocasionado pela sua pecaminosidade. Devido a sua má natureza, a Deus decretou que os nefilins fossem exterminados, embora, de acordo com outro ponto de vista, a maioria deles pereceram no dilúvio. Uma versão afirma que os espíritos malignos se originaram a partir do corpo dos gigantes mortos. Esses gigantes ou seus descendentes são identificados como nefilins em algumas obras consideradas apócrifas. E aqui estão as referências bibliográficas, tá? Aqui vem o conceito das fontes judaicas, o que diz os filhos de Deus. Eu tenho um DVD só sobre esse assunto, lá de Gênesis 6, que diz o Talmud de Babilônia, que deu ter o nome, o Targon e a Uzorra também em outras fontes. Aí vem as imagens abaixo, são reais. O que vocês acham dessas imagens, senhores? São reais, tá aqui o escavador aqui, o perito, né? Aqui um outro também, um outro rapaz em pé aqui, faz a sua catalogação e aqui a imagem está aqui. Depois nós temos essa aqui também, tem um personagem aqui, e aí está aqui também. E tem esse aqui também, com o tamanho desse crânio aqui. E por último nós temos essa aqui aí. Falso ou verdadeiro? Você viu o crânio aqui, aí na outra foto não existe, né? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Será que essas imagens são verdadeiras ou falsas? Bom, concedente a essa questão de gigante, se você quiser um esboço para ter a noção do que diz aí o conteúdo, vocês é só entrar no meu site e adquirir esse esboço. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, curtir a minha fanpage e compartilhar esse vídeo, tá certo? Um abraço a todos vocês, até a próxima aí. Tchau, tchau.